Meu Deus do céu, a situação da estrada aqui, tendo uma obra aqui perto, só a lama. Cadê os pulguentos? Cadê a pulguentona? Cadê os pulguentos? Não pulam na minha cara, cara. Tem que parar com que eu vou estar pulando na cara dos outros. Não, não pulam na minha cara. Não faz isso, Juvenal. Sem pular, Juvenal. Tu machuca, cara. Deixa eu ver como é que está teu peso aqui, cara. E o peso, o peso. Esse aqui tem peso de caramelo. E essa gordona, o peso. Vamos ver como é que está esse aqui. Esse aqui não consigo levantar, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Joyce está fazendo treino contigo, Joyce. Uh, uh, uh. Ai, meu Jesus Cristo. Toma banho. Olha aí, quando eu cheguei, eu não vi o Júlio. Tomei um banho. Quando eu saio, o Júlio está preso aqui no pacote de água mineral. Eu não estou preso. Eu estou aqui porque eu quero. E eu saio na hora que eu quiser. Raiva, viu? E quando ele fica preso nos lugares... Eu não estou preso, já falei. Ele ainda não gosta de receber ajuda. Eu estou te pedindo para tu me tirar daqui por acaso? Eu tenho o maior cuidado que um sacolo aqui em casa, porque uma vez ele ficou preso numa sacola de mercado. Enganchou o pescoço lá na alça. Quase morre enforcado. Sorte dele que eu vi na hora lá e salvei ele. Mentira. Quando tu chegou, ela estava saindo. Porcaria. Só queria saber que tinha ele dentro. Está destruindo tudo aí já, Júlio. Eu vou sair daqui. Está vendo ele ficar tentando? Não pode vir uma sacola que tem que destruir tudo. Estou preso. Se eu não estou aqui igual a turma, eu vou se matar empurcado. Eu não perdi a tua ajuda. Eu vou sair daqui sozinho. Para. Sai daqui. Tira a mão de mim. Eu vou sair daqui sozinho. Tu quer ficar aí a noite toda? Eu vou sair da porcaria. Para, Júlio. Uma eternidade depois. Ai, já trabou minha energia. Não precisava. Eu já estava quase saindo. Sacos. Olha aí, ele fica tentando sair. Não consegue, mas não pede ajuda. Eu não estou tentando sair. Eu estou aqui. É só descansando. Ô, Teimoso. É só puxar aqui, ó. Sai. Para com isso, bicho. Sai aqui. Já falei que não precisa. Sai daqui. Bora, sai isso aí. Meu Deus. Mas tem um bicho rabugento desse. Quando eu quiser, tu ajuda de chamo, né? Bora. Cai fora daqui, entrosado. Ele deve estar muito cansado. Porque ele está descansando aí desde de manhã. Ei, Júlio. Qual é o seu inimigo? Respeito ao alvo dessa casa. E tu também, falei. Ai, você doido. Para com isso. Com raiva, viu? Ó, aqui, bicho. É só puxar isso aqui que tu sai, ó. Pronto. Eu já falei que não precisa. Que eu estava descansando. Quando eu quiser sair, eu saía. Uma confusão com a de uma sacola. Deixa eu tirar isso aqui. Jogar logo no lixo. Antes que tu se prenda de novo. Eu não estava preso. Eu falei para não se meter. Eu gosto de superar meus desafios. Coisa que tu não sabe o que é. Por isso que tu vive em minhas custas. Ah, vai começar. Porque tu sabe, né? Se não fosse eu, tu estava morando embaixo da ponte. Uma hora dessa. E se não fosse eu, tu tinha morrido de fome na pandemia. Não fez mais que a tua obrigação. Eita, caramba. Olha esse vento. Vem estar ali. Julio, Juninho e Judite. Aqui é a Jade. Caramba, olha isso. Olha isso. Não acredito nisso não. O raio, viu? O Julio já está ali reclamando de alguma coisa. Ei, Julio. O que é? O que foi que tu está reclamando aí já? Não te interessa. Olha como é que está aqui o clima. Pode não parecer não, mas agora aqui é 3 horas da tarde. É hora que o sol está mais forte. Mas do nada, fechou tudo aqui o clima. Sai da chuva, maluco. É, Gabi. Bem na hora do passeio da galera começou a chover aqui. Caiu uma chuva do nada. É, só começar a chover que a energia falta. Pode esperar para tu ver. Está chuvando aí, caindo. Estava precisando, estava precisando. Está muito calor aqui. Todo mundo aqui revoltado. Olha aí, não falei? Ela é uma de Deus, né? Já falei para fazer um gato. Todo mundo me escuta. Eita, negão. Para variar. Olha aí, está aí. Está vendo a luz? Está querendo falhar. Bem-vindo a Canã dos Carajás. Quando falam que energia altera... A galera está revoltada aqui, que na hora de dar o rolê caiu um toró. Faltou de novo. Eita, Júlio. Nós estamos lascados. É, tu que está. A gente enxerga no escuro, pelo menos. Como é que eu vou trabalhar? Já está arrumando desculpa, né, Nosselio? A forma como eu edito o vídeo, gente, é... Eu preciso de dois celulares. E um eu mando para o outro algumas coisas via WhatsApp. Eu extraio o jogo lá, entendeu? Aí eu preciso de dois celulares. Ooooooooh! Parece o Natal, né? Deixa eu tirar minhas coisas da tomada aqui, antes que queime minhas coisas. Geladeira. E a televisão. Televisão de videogame. Por quê, né? Opa! Faltou de novo. Vira todo aqui, eu fiz um Playstation. Só agora eu pude ter um. Cuidado, bichinho, para eu não queimar, né? Esquentar uma comida aqui. O arroz... Ah, esfriou. Eu esquentei e acabei fazendo outras coisas. Esqueci de comida. Isso aqui é a mulher que faz a faxina para mim aqui, gente. Isso aqui não foi o que fiz, não. Isso aqui é de camarão. Lógico que eu não ia saber fazer negócio desse, né? Ela deixou feita aqui para mim a comida. É só isso para esquentar. E olha aqui, usando um carregador de importátil aqui, ó. Conleitado aqui no celular. Meu celular está com 20% de carga. E é isso aí. Esse bichinho que eu tenho, ele, já tem uns 7 anos, mais ou menos. Então, ele é de 20 mil miliamperes. Dá mais ou menos umas 4 cargas no celular. Só que ele demora muito para carregar. Porque ele é antigo. Ele demora o dia todo para carregar ou mais. Mas eu deixo ele sempre carregado por causa disso. É isso aí. Sem energia aqui. De novo, não faço ideia de conectar. E aí, pronto. Valeu. É só escanear o QR Code que vem em cada uma das canecas interativas, que vai desbloquear um filtro no Instagram. Aí você aponta a câmera para onde estiver pedindo. E pronto. Uhul. Azar tem. É quem não tem um gato preto. Ficou muito massa, ó. E se vocês quiserem adquirir uma caneca interativa ou qualquer outro dos meus produtos, é só entrar no site www.julia.com.br e adquirir o seu. Muito obrigado e valeu!